Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Amados, eu, nessa tarde eu quero deixar um vídeo diferente, que é louvar um louvor que fala sobre um amigo distante. Quero dizer pra vocês que muitas pessoas passam o nosso caminho e algumas pessoas deixam marca, né, amado? Muitas pessoas a gente sente falta, sente saudade, deseja conhecer, deseja estar perto. E eu sinto muita, assim, vontade de ter um retorno dessa pessoa que passou pela minha vida. Eu sou muito grata a Deus pela vida dele. E nessa manhã eu quero deixar esse louvor, né? E se ele ouvir, né, se ele ver esse vídeo, que ele possa retornar, né, dar um retorno pra mim. É um louvor da Cristina Mel, que fala sobre um amigo distante, tá, amado? Aleluia! Então vamos lá. Deixa o seu comentário e fala comigo, tá, amado? Ex-amado amigo, eu oro por ti, embora tão longe contigo estou, desde então. Só as lembranças vem, colocarmos lado a lado, seu rosto nas fotos, momentos tão bom. Recordo, e ao te ver tão longe, dói mais que muito. Um pedaço grande do coração tirou-me e levou pra longe, responde, tenta ligar para mim. Ainda te amo demais, te amo. Em lugares que junto estivemos a rir, agora, sozinho, não consigo sorrir, tua fala. Sinceramente, eu gravei o teu jeito tão real. Ah, eu confesso, amigo, meu amor, por ti é real. E ao te ver tão longe, dói mais que tudo. Um pedaço grande do coração tirou-me e levou pra longe. Responde, tenta ligar para mim. Vai saber que te amo demais, te amo. Aleluia, glória a Deus. Amados, fiquem na paz do Senhor. Uma semana abençoadíssima na presença do nosso Deus. E quero dizer que o nome do nosso canal, Monte Carmelo, mudou para Apocalipse. Para ficar mais fácil de os novos inscritos acharem, tá, amados? Muitos estão me perguntando, missioneira, eu não estou achando o seu canal. Aí, eu decidi mudar por esse motivo, tá? Peço a compreensão de vocês e agradeço a todos vocês que estão sempre comigo, trazendo uma palavra e me ajudando. E fique na paz. Muito obrigada a todos vocês. Beijo da missionária Nilza. Tchau. 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 Tchau.